E a Anvisa emitiu um alerta sobre impurezas em medicamentos para controlar a pressão alta. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, emitiu alerta sobre a presença de impurezas em medicamentos para hipertensão. Os achados não comprometem a segurança e eficácia dos fármacos para controle da pressão alta e insuficiência cardíaca, segundo a agência. As impurezas são conhecidas como azido no insumo farmacêutico ativo ifalosartana potássica e em outros da classe das sartanas. Após anúncios internacionais, a Anvisa adotou medidas para a detecção das impurezas. Desde 2018, agências reguladoras de todo o mundo estão cientes da presença de nitroxaminas acima dos níveis permitidos em medicamentos dessa categoria e adotaram o controle sanitário para os achados. No Brasil, foram inspecionadas 30 empresas fabricantes de medicamentos com verificação de 111 produtos. A inspeção resultou em 31 ações sanitárias, desde suspensão e recolhimento de medicamentos até interdições. As nitroxaminas são encontradas na água, em alimentos defumados e grelhados, laticínios e vegetais. A exposição a esses compostos dentro dos limites seguros não representa risco à saúde, mas acima dos níveis aceitáveis e por longo período, pode aumentar o risco de câncer.